Vocês sabiam que foi confirmado a sequência de Divertidamente? Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral, estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, vídeo de hoje eu vou falar sobre a sequência de Divertidamente, que foi confirmado na David 3, vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! A Disney realizou uma conferência para revelar seus grandes lançamentos de animação para os próximos anos, a David 3 e para a surpresa de alguns, pois já havia tido um rumor, foi que tivemos a confirmação de Divertidamente 2, sequência do jovem clássico moderno da Pixar. Como era guardado, além de trazer as emoções originais de volta como alegria, tristeza, nojo e raiva, e medo, o filme também vai explorar sentimentos completamente novos, afinal a trama vai acompanhar Ryler Anderson. Finalmente entrando na fase da adolescência, a estreia de Divertidamente 2 está prevista para 2024, durante o verão do Hemisfério Norte, ou seja, entre os meses de junho e agosto. O anúncio da sequência foi feito por Amy Poehler, que fez a voz da alegria na versão em inglês, ela disse que as emoções estão de volta para uma nova aventura na cabeça de Ryler. O novo filme será dirigido por Kelser Mann, que fará sua estreia na direção de um longa, mas já trabalhou em outros departamentos dentro da Pixar. Pat Docter, diretor do original, não retornará ao posto, pois provavelmente por ele ser, desde 2018, também o chefe do estúdio. O filme de 2015 foca em Ryler, uma pré-adolescente que passa por diversas emoções ao se mudar do meio oeste dos Estados Unidos para San Francisco. As emoções, alegria, medo, raiva, nojinho e tristeza moram no quartel-general, o centro de controle da mente de Ryler, onde eles ajudam com conselhos diariamente, enquanto o Ryler e suas emoções se esforçam para se ajustar à nova vida em San Francisco. A turbulência do quartel-general aumenta. Divertidamente está disponível no Disney Plus. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito no canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações para colocar a ver de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo, no botãozinho vermelho, onde está escrito inscreva-se. Você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações para colocar a ver de novo. Pessoal, e é de graça. E também, se você tem um amigo ou amiga que não conhece o cinema geral ainda, apresenta meu canal para eles. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau!